O que é que ele tá pedindo ajuda, gente? Ah, tá. Morreu. Ele tá morrendo, ele tá pedindo ajuda. Deixa eu lhe ajudar. Tá descendo aí embaixo. Você tá vivo ainda aí, irmão? Eu acho que é isso, gente. Acho que ele pediu ajuda. Eu preciso subir lá em cima, quer dizer? Ele fala pra dentro, olha que raiva. Ele não fala pra fora, velho. Ih, tá todo mundo mal, hein? Ué? Ah, não vou poder ajudá-lo, não. Ih, começou a chover. Já era só você sozinho. Meu amigo, eu estou sem munição. Ai, consegui colocar ao menos a pistola na mão. Não sei pra onde que eu vou, senhor. Ah, acho que eu vou entrar pra dentro desse caminhão aqui e ficar quieta. Tem quatro. Vão me pegar, eles vão me matar e eu tô sem arma aqui, Deus. Senhor, não me abandone nesse momento. Ah lá, tem um menino ali, tem um menino ali. Ai, que outro aqui? Ai, tem essa bosta. Aí, ó. Meteu fogo em mim. Morri. Morri. Nossa, velho. Não dá. Não dá. Não dá. Tem gente que vai ser ano. Oh, vela, chau, vela, chau, vela, chau, chau, chau.